Fala galera, estamos aqui para fazer um tutorial de FPS Como está qualquer um, eu já tenho um aplicativo Então a parte do aplicativo, eu não vou falar muito para vocês não Mas a única coisa que eu quero realmente É que vocês, quando for, já desliguem aquela parte de fontes conhecidas E já dê permissão para fontes conhecidas e citar para a história Ok? Mas a primeira coisa que vocês vão fazer, qualquer um de FPS Vocês vão extrair aqui Aqui, extrair aqui Como aqui o meu já apareceu, já se saiu Vai vir, mas caso venha para vocês também Vocês fazem a mesma coisa A PEC está para aplicar para todos Ok? Aqui espera Eu recomendo ficar mantendo a tela ligada Porque se desligar o meu da Rússia corre o risco Não, na extração corre o risco de você perder o arquivo extraído, ok? Aqui, FPS Elix americano Ou você vai clicar, que eu estou dando exemplo de qualquer FPS Ou vai clicar na página, mas se não, vem aqui E aplica já pingado Dá para cortar ou copiar Mas eu recomendo você cortar Android Data Aqui, como eu já fiz Eu vou fazer aqui Tem que cortar Copiar para todos Cada palestra de vocês O mesmo Aqui, OBB Ó, e o meu gerenciador aqui O livro que eu estou usando no vídeo É o Zé Achille Eu recomendo Mas enfim, vamos voltar ao vídeo Vem aqui em Android, tá galera? Só para dar uma Android, OBB Essa pasta aqui, ó OBB Vem aqui Cola E aplica para todos aqui Eu já expliquei o porquê Aqui, foi Aí vocês falam a PK, galera Mas eu já tenho a PK Então eu não vou falar de duas vezes Então já volta E caso o de vocês tenham errado Como o meu Verifique Vai em data Que data Desculpa Ó, ou ABB Aqui ó, está tudo vazio Tá vendo? Tem que conferir lá Ó Aqui Vai em Android de novo Data Confere Mas agora eu vou fazer isso aqui Galera Aqui Faz todo o processo de novo Caso o de vocês der errado Desculpa que é o meu primeiro tutorial Tá, galera? Estou tentando aqui fazer Mas o deitor está vazio Ou seja É para vir aqui O deitor está vazio Que eu estou pegando qualquer ferro Que eu tenho Vai aparecer Isso aqui que eu botei Mas vai aparecer isso aqui Praticamente Que eu vou usar o meu Que eu estava usando Mas sim Galera, nesse caso Peça Você vai de novo No ABB Ou data Recortar Faz todo o processo de novo Aí vai no game Que já vai dar funcionando Tá bom? Valeu Falou E tchau